Olá, malta! Bem-vindos a mais um Saio do Carlinho TV. O meu nome é Hugo Marcos e hoje ia-vos mostrar como é que podiam poupar combustível com o Ultimate Cell, mas como muitos de vós disseram, e muito bem, aquilo era só banha da cobra, portanto, não fazia nada. Ficamos por aqui. Está bem? Toma-me lá uma segunda e até para a semana! Já vazaram? Já foram? Não? Desculpem, malta. Desculpem estar a fazer isto, mas era só para os haters, tipo, bazarem logo, porque senão este vídeo não ia ter graça nenhuma. Portanto, assim eles já bazaram, já foram a vidinha deles, e agora nós já podemos falar um bocadinho mais à vontade, está bem? Portanto, vou-vos contar a minha experiência com o Ultimate Cell. A convite da malta que faz o Ultimate Cell, ofereceram-se para instalar aqui um dispositivo, uma célula, e eu poder experimentar o produto. Eu não estou de maneira nenhuma a ser patrocinado por eles, portanto, eu vou-vos contar a minha experiência e, basicamente, falar-vos de como é que foi o processo de instalação, os benefícios é que eu tive e tudo mais. Portanto, a única coisa que eu tive foi, toma lá o produto, experimenta, mas não estou de maneira nenhuma a ser patrocinado por eles. A única coisa que eu lhes disse era, pá, olha, se aquilo funcionasse, eu fazia vídeo, mas visto que é uma empresa portuguesa e abordaram-me com tamanha delicadeza, se por azar no meu carro a coisa não funcionasse, eu disse-lhe, olha, não vou fazer vídeo, e devolves o produto e faz conta que não aconteceu nada. Instalámos o produto aqui no meu Mazda 3, a gasolina 100 cavalos, que é o carro da família, aquele carro que se utiliza mais no dia-a-dia. O meu Mazda MX-5, só para terem ideia, fez 2 mil quilómetros durante este último ano. Portanto, é um carro que está literalmente sempre encostado na garagem, e, portanto, achei que fazia mais sentido montar isto num carro que fosse mais usado em casa, e que tivesse mais quilómetros, e assim conseguisse ter de trazer aqui alguns dados para vocês. A instalação, muito simples, é um dispositivozinho que se encaixa ali em qualquer espaço livre do carro, e que depois temos um tubinho de borracha que colocamos na admissão. Portanto, fazemos um pequeno furo na admissão, e esse furo depois pode ser tapado outra vez, quando se quiser retirar o dispositivo. Portanto, quando vocês não querem mais o dispositivo, pode retirar tudo, e o carro fica outra vez 100% original. O processo é rápido, foi uma meia horinha, e está feito. É mais escolher o local onde se quer instalar a caixinha, do que propriamente uma coisa muito complexa. A nível de energia, porque aquilo precisa de um bocadinho de energia elétrica para produzir o hidrogênio que pode ser atirado para dentro da admissão. Só para terem ideia, o que ele consome de energia é o equivalente a uma luzinha da matrícula. Só para que vocês terem ideia, não se nota nada no consumo elétrico do carro. O que aquilo faz também é, então, um reservatório que tem do eletrolítico, portanto, é uma água um bocadinho mais, com mais coisinhas lá para dentro, e que faz com que, então, depois com a eletricidade, separe a água e consiga produzir hidrogênio. Esse hidrogênio é produzido em quantidades absolutamente ridículas, são muito pequenas quantidades. Eu, quando estive lá na instalação, mostraram-me depois aquilo dentro de um copinho de água a sair. Aquilo sai a bolhinha a bolhinha. Aquilo é... nos pedem um óxido nitroso ali, tá, 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 mandar para dentro do motor. Não é esse o objetivo. Portanto, aquilo produz assim pequenas quantidades de hidrogênio para optimizar a queima do combustível. Não é todo o hidrogênio usado como combustível para ser queimado. A nível de números, a Ultimate Cell promete poupanças de até 30% de combustível, que é um número... pá, eu confesso-vos que é um número ambicioso. Depois, promete também uma poupança aqui do ambiente, das emissões poluentes, de 80%. Esse é o único número que eu não vos consigo comprovar. Tinha que ir a um centro de inspeções com o medidor para averiguar se realmente aí estava a acontecer ou não. Para não tentar tornar aqui o vídeo demasiado chato, eu não vou também alongar-me muito na parte técnica e tecnológica por trás disto, e científica, porque acho que não vale a pena estar-vos a amassar com isso. Agora, a minha experiência foi... Eu instalei isto, já há algum tempo até, e eu queria fazer até há bastantes quilómetros antes de fazer o vídeo, que era para também não fazer logo às três pancadas e bora lá fazer o vídeo. Ao início, eu instalei a versão 2, que é uma versão que tinha um débito constante de hidrogênio, portanto, aquilo depois era otimizado para a condução típica da pessoa, o regime médio do carro, portanto, aquilo era um valor de débito certinho, que depois só funcionava, ou o motor só ia tirar proveito disso em regimes muito próprios. E eu, para ser honesto, não notei grandes alterações a nível de poupança. O carro baixou uma décima o consumo, portanto, ele, tipicamente, este carro, média geral do ano, faz 6.1. Na altura tínhamos falado sobre isto quando eu fiz o ensaio do Mazda 3, a gasolina contra o diesel, ou seja, estava-me que isto era impossível fazer, mas, pronto, olha, quem acredita acredita, quem não acredita, paciência. A Mazda anuncia 5.1 de média para o carro a gasolina, eu faço 6.1 sem cuidado. Normal, pronto, eu não sempre vou ripar com o carro, mas uma condição cidadina, normal, civilizada, o carro faz 6.1. E na altura que ele baixou, fiz reset e fui também aferindo mais ou menos os consumos com tanque cheio e aferindo nos cálculos e, portanto, isto bate mais ou menos certo com encher o tanque a gasolina e fazer as continhas à mão. Epá, isto melhorou para 6.0. Notava que o carro tinha um bocadinho mais de binário ali às 2.000, portanto, isto é um carro potente, isto é um carro fraquinho, tem 100 cavalos, atmosférico, vinha para mais, portanto, ali em baixas não acontece nada. Epá, eu notei que o carro tinha ali uma disponibilidade extra a baixa rotação. A nível de consumos, não notei, pá, não notei assim grande coisa. Entretanto, eles estavam a terminar a versão 3, que já tinha um débito variável do hidrogênio. Em função do vácuo que o motor faz, conforme estamos a fazer muita aceleração ou pouca aceleração, ele percebe se o motor está a precisar mais ou menos e ajusta o débito de hidrogênio. E eu aí já gostei muito mais dessa versão e disse, pá, montei-me já o V3, porque eu quero experimentar o V3, porque o V3 acho que realmente é que faz sentido aqui para o mundo automóvel, porque nós nunca andamos sempre no regime igual, portanto, andamos sempre acelerações e travagens em regimes diferentes e, portanto, acho que o motor precisa de diferentes quantidades de hidrogênio. E assim foi. Montámos, pá, eu notei logo diferença. Deixei de notar aquele kick, porque o carro realmente carregava e depois chegava, aliás, 2000, parece que tinha um turbo. Agora o carro ficou mais redondinho, não note tanto que o carro tenha diferenças de binário, mas note que ele continua responsivo, só não note nenhuma diferença de regime, mas os consumos baixaram para 5.6. Ele anda aqui entre os 5.6 e os 5.5, pronto. Significa que baixou meio litro, em que 6 décimos de litro, pá. Isto num motor que estava-me a gastar 6 litros, 6.1, temos uma poupança de 10%. Pá, 10% já é qualquer coisa. 10% já é qualquer coisa. Não é aí a 30%, pá, mas é um sólido 10%, com o carro a andar um bocadinho melhor. Pronto, o meu carro, capaz de não ser o ideal para isto, porque é um carro que gasta pouquinho, vá, 6 litros, não é propriamente o carro mais goloso do mundo. Pela experiência que eles me contaram, acho que isto tem funcionado muito bem. Malta que tem carros muito potentes, que gastam muito, 10 litros, 12 litros ou 100, 15 litros ou 100, sejam a gasolina ou a diesel. E acho que essa malta é que nota realmente poupanças, tipo, de 1 litro, de 2 litros ou 100. E acho que isso já é uma poupança expressiva. Este tipo de poupança será menor, tanto menos seja o consumo que o carro faça, não é? Portanto, por exemplo, por isso na minha moto que faz 2 litros ou 100, para, sei lá, ganhar 2 décimas ou 3 décimas de litro era um bocado ridículo. Mas eu acho que isso fará sentido sempre em carros que gastem mais. Eu acho que faz mais sentido ainda, pelo que eles me contaram, por exemplo, no mercado brasileiro, que tem combustível fraquinho, nós temos bom combustível, com boa queima, e acho que lá é que realmente notam grandes alterações na queima e na performance do motor com este dispositivo, porque este dispositivo funciona tanto melhor, quão pior for o combustível, o que é engraçado, porque ele tenta optimizar lá as moléculas, arranjá-las de maneira diferente, e, portanto, as caveias dos moléculas ficam arranjadas de outra maneira e aquilo funciona espetacularmente. Portanto, apesar deste carro não ser, se calhar, o carro melhor do mundo para fazer este ensaio, eu queria vos trazer um ensaio da vida real, porque isto já foi feito por malta do técnico, revistas especializadas, 50 mil certificados, malta que faz x quilómetros com isto, a direito, com o atrito controlado e nada, pronto, eu queria vos trazer o ensaio da vida real, porque eu não andei aqui a poupar combustível, andei a fazer a condução exatamente igual como sempre fiz, portanto, sem preocupações de poupanças, se andava devagar ou depressa, foi literalmente conforme conduzo, conforme se continuou a conduzir, e os resultados são mais ou menos estes. Pronto, a nível de preço, o que é que se calhar aquilo que vocês estão a perguntar? Isto não é provavelmente barato, uma caixinha destas, já com instalação, ronda uns 280 euros. Os 280 euros, por exemplo, neste carro, com estes consumos e com esta poupança que eu tive, eu ia demorar 37 mil quilómetros a recuperar os meus 280 euros. Para algumas pessoas, 37 mil quilómetros pode significar praticamente dois anos. Se fôssemos, por exemplo, para um carro a diesel, com, sei lá, uma poupança de um litro ou cheio, essa pessoa iria demorar 23 mil quilómetros a ter os seus 280 euros de volta. Pronto, se calhar num diesel isso, se calhar até é menos de um ano. Resultado final? Eu, tendo experimentado no meu carro, atenção, experimentei no meu carro, eu instalava isto ou não? Pá! Este foi oferecido, tudo bem. Vou desinstalar? Pá, não me parece. Não me parece. Estou a poupar, o carro funciona melhor. Outra coisa que eu vos queria dizer é que vou poder oferecer, a Ultimate Cell ofereceu-me, ofereceu-me a oportunidade de oferecer uma caixinha a um dos nossos seguidores. Portanto, quem gostar da ideia e quiser ter este dispositivo no vosso carro e, porventura, não for um hater, é pá, deixem-me um comentário que a gente depois faz um concurso e sorteia uma caixinha a um de vocês. O comentário, basta que tenha a hashtag eu não sou hater. Basta isso. Eu já fico contente. Agora, o que é que vai acontecer? Vou estragar um bocadinho da média porque é assim que eu me despeço com uma segunda. Vai-me estragar aqui um bocadinho da média mas é por vocês e vale a pena. Está bem? Então vá! Continuam-nos a seguir no Instagram, Facebook e agora vou esperar aqui com a terceira. Está bem, malta? Até para a semana. Grande abraço!